Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Você sabia que os planos de saúde devem oferecer atendimentos dentro dos prazos definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar? E o descumprimento pode ser denunciado à ANS. Conheça então esses prazos. Música Demais serviços de diagnóstico, terapia em regime ambulatorial e consulta, sessão com outras especialidades, 10 dias. Música Consulta nas demais especialidades médicas, 14 dias. Procedimento de alta complexidade e internação eletiva, 21 dias. Consulta de retorno, a critério do profissional responsável pelo atendimento. Atenção! Para ser atendido dentro dos prazos, você deverá ter cumprido os períodos de carência previstos em seu contrato. E o atendimento poderá ser realizado por qualquer profissional ou estabelecimento de saúde que faça parte da rede credenciada da operadora. E não necessariamente por locais ou profissionais da preferência do consumidor. Primeiro, fale com a operadora do seu plano. Se mesmo assim não houver solução, faça contato com a ANS. Consulte o Espaço do Consumidor em ans.gov.br e saiba mais. Garantir saúde, educação e carinho também para as crianças que vivem em abrigos. O Ministério da Justiça quer ampliar o apadrinhamento em todo o país e melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam por meio de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doar tempo, carinho e amor. Esse era o objetivo de Marina e o Elton quando decidiram participar do programa de apadrinhamento afetivo da Instituição Aconchego no Distrito Federal no ano passado. Após um período de preparação, o casal conheceu a adolescente de 13 anos. E desde então, os dois participam ativamente da vida da garota. Eu quero continuar com esses dois, porque eles são importantes, eles me ajudam, perguntam da escola, perguntam como é que eu estou todo dia, a gente conversa, a gente sai. Toda vez que a gente sai, eles perguntam o que aconteceu aqui em casa, se eu estou bem, se eu fui para a escola. Isso é muito bom, porque eles perguntam assim, a gente tipo família mesmo. É uma pessoa que está crescendo, ela está em formação e ajudá-la nisso é muita responsabilidade. É maravilhoso, mas é muita responsabilidade. O programa é bem importante por isso, você pode ajudar a preparar a criança para quando ela completar os 18 anos, ela possa ter a condição de arrumar um emprego, poder arrumar uma casa, se alimentar e viver sozinha. O apadrinhamento afetivo é voltado para aquelas crianças e adolescentes que podem ter mais dificuldade em serem adotados, porque já estão com mais de 10 anos ou porque tem algum problema de saúde grave, por exemplo. Em 2016, aqui no Distrito Federal, mais de 70 pessoas se inscreveram para serem padrinhos. E o governo federal quer incentivar mais pessoas a participar desse processo em todo o país. O Ministério da Justiça divulgou uma proposta de projeto de lei que muda alguns termos no Estatuto da Criança e do Adolescente. No anteprojeto, o governo pretende padronizar o apadrinhamento afetivo, incluindo o programa no Estatuto. Isso é um benefício, porque quando você pensa que você está fazendo um programa e que tem respaldo, então se está na lei, as pessoas que fazem esse programa provavelmente vão buscar melhorar os seus programas. A proposta quer também diminuir os obstáculos para adoção no Brasil com prazos únicos para a conclusão do processo, que atualmente são definidos caso a caso pelo juiz. Com a mudança, o estágio de convivência será de 90 a 180 dias na adoção nacional e de 30 a 45 dias na adoção internacional. A conclusão dos processos terá que ocorrer em até 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. O governo federal pretende ainda facilitar a entrega voluntária de crianças para adoção com atendimento psicológico à gestante e a necessidade de confirmação do ato em audiência com a presença do Ministério Público e com assistência de advogado ou defensor público. O mais importante é a gente entender que a criança tem um direito à família e que a gente precisa, o Estado brasileiro precisa atuar para que esse direito seja de fato concretizado. Amanhã é o último dia para que museus, galerias, bibliotecas, pontos de cultura e outras entidades culturais se inscrevam na Semana Nacional dos Museus. Dizer o indizível. Esse é o tema da 15ª Semana Nacional de Museus, que ocorre entre os dias 15 e 21 de maio deste ano em todo o país. O Instituto Nacional de Museus, o IBRAM, quer que as entidades culturais brasileiras se aproximem das comunidades de modo a refletir, discutir e trocar experiências sobre o que ocorre dentro dos locais que conservam parte da nossa história. O cadastro para a edição de 2017 deve ser feito exclusivamente pelo site do IBRAM. Os museus também precisam se inscrever nas atividades que ocorrem durante a semana, como seminários, exposições, oficinas e espetáculos. Essa participação só será confirmada após a inscrição de um ou mais eventos. Em 2016, o número de visitantes dos museus dobrou durante a Semana Nacional, comparado ao restante do ano. E a expectativa dos organizadores é repetir o sucesso e conquistar novos apreciadores de arte e história. Os museus que participam têm muito a ganhar com isso. Além de ser uma oportunidade de se aproximar do seu público, de desenvolver ações mais próximas aos visitantes, também há um maior destaque do tema museu. Os museus ganham visibilidade, surgem mídias espontâneas sobre essa temática. E o número de visitantes nesse período quase dobra. O senador Aloysio Nunes é o novo ministro das Relações Exteriores. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto. E a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos assistem. A líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, é do PSDB de São Paulo e vai assumir o lugar deixado por José Serra, que saiu do cargo na semana passada, alegando problemas de saúde. O novo ministro de Relações Exteriores é formado em Direito e já foi professor universitário, deputado estadual, deputado federal, vice-governador de São Paulo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e ministro da Justiça durante o governo, Fernando Henrique Cardoso. No Senado, Aloysio Nunes Ferreira foi líder do PSDB e presidente da Comissão de Relações Exteriores. Por meio do porta-voz da presidência, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer afirmou que o senador tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Está certo, Luana. Obrigado por essas informações e nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto